Ora, boas pessoal, tudo bem? Fala para a tua e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo Mais um vídeo aqui no canal E antes de falar sobre o tema de hoje Eu quero vos agradecer pelo apoio dado Pelos comentários, pela avaliação Vocês têm sido excelentes E graças a isso, e graças a isso Estou aqui a fazer este vídeo, estava hoje no meu trabalho E, epá, eu disse estava Contente com o meu canal, estou a ficar agora bastante contente Pelo que eu tenho, tenho feito Desde né até agora, vocês sabem Tenho feito um esforço muito grande Tenho evoluído muito como sou e como youtuber E, bem O feedback, os comentários Têm crescido E pensei hoje no mercado Pá, apá, hoje o pessoal tem-me tanto Já para apoiar e tal Pá, chegando a casa vou fazer um vídeo a ajudar Essa maltinha também, a maltinha que eu me identifico A maltinha que eu tenho seguido Agora, e bem O primeiro canal que eu vou Seguir é aqui o Beopato Beopato, que é essa cena assim Bem, este rapaz agora até já fiz Viu um vídeo hoje no canal, até já estou Subscrito e tudo Ele fez um vídeo sobre a comunidade portuguesa Bem, a comunidade portuguesa já é um tema muito batido, muito batido A comunidade portuguesa só quer é para ele, exatamente Eu sou dos poucos, poucos youtubers que ajuda canais e divulga canais sem nada em troca É verdade, sou dos poucos canais Não há canais, não há, quer dizer Não sei se há, mas que eu não tenho conhecimento Não tenho esse canal mais ou menos médico Como é o meu, assim que o número de inscritos A 15 mil, 16 mil, além de ser quase tudo E lá, tive umas coisas que não interessa, não interessa, não interessa Mas pronto, sou dos poucos youtubers que ajuda mesmo A comunidade, sou eu E bem, estou aqui a fazer este vídeo Para divulgar aqui os canais E o que é que eu vou pedir a vocês, meus inscritos É passarem por todos os canais que agora vou divulgar Se vocês gostarem do conteúdo da pessoa Só se gostarem do conteúdo da pessoa Avaliem o vídeo, pessoal, isso é verdade Canais pequeninos é extremamente importante Dar a avaliação do vídeo, é verdade Às vezes o pessoal esquece e tal Dê um like, dê um favorito nestes canais pequeninos E se subscrevam Um comentário no canal pequenino É a mesma coisa que tiver 100 likes, é verdade É verdade Um comentário exita e motiva muito E às vezes tiver uma coisa mal e tal Vocês interagem com o youtuber Interagem com o youtuber E este rapaz está aqui a falar uma coisa Disse-me muito bem Ah pá, alguma coisa está mal Ah pá, o português em si A comunidade velha dá dislike, mano Para quê? Não chega ali para quê? Olha, estás mal, mano Ah pá, olha, faz isso e aquilo Ah pá, não gostei agora disto Ah pá, tenta melhorar aquilo Ah pá, tipo, vocês avisaram o rapaz e tal Se aquilo continuar Ei sim senhor, ah pá Não estás a fazer caso da gente A gente é que somos o youtuber A gente é que somos aqui os subscritores no teu canal Não estás a ouvir a nossa mensagem Aí tudo bem Agora, mano Chegar ali, puma, dá logo Não, não, não façam isso Por maior deus Por maior deus Falam da comunidade Mas foda-se A comunidade Assim, não, 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 não Por isso, pessoal Aqui o Beop Ah, é um canal pequenino Vocês podem ver É um canal recente É um canal de FPS É um canal que tem potencial É um canal que eu vou ajudar Que eu estou a divulgar aqui no meu canal Não tenho contato dele no meu, do Skype Não tenho nada Ah, por isso é da minha alta recriação Que eu estou a ajudar Beop Não quer nada em troca Por isso, pessoal Se quiserem passar pelo canal do Beop Vai ficarem na descrição Passa pelo canal dele, avalia, um like, um favorito, interaja com o youtuber em si, porque isso é extremamente importante Por isso Biop, eu espero que fiques contente, porque eu também estou contente a divulgar o teu canal Não tenho nada em troca, não te peço nada em troca, nem sequer te conheço, por amor de Deus Por isso pessoal, maltinha, passa pelo canal do Biop, tá bem? Ok Então vá, vamos passar aqui ao próximo, ok? Vamos passar aqui ao próximo Yogi, Yogi, Yogi meu, Yogi meu, como é que é, puta, está tudo bem? Bem, o Yogi, eu já sigo o Yogi há algum tempo, inclusive ele sabe, fez um vídeo da MW3 No qual eu comentei e pá, já sigo o canal dele há algum tempo Yogi é uma excelente pessoa, pelo que eu percebi, não é daqueles youtubers sem duas caras Viste que é um gajo espetacular, é um puto espetacular Posso um dia vir a conhecer-te, mas tens de me pagar um pastel de nato e um cafezinho para o Toy Que esta barriguinha não se sustenta com pouco, ó puta, hein? Por isso pessoal, o canal do Yogi é um canal espetacular, é um canal muito bom Tem BO2, BF3, MW3, gameplays deliciosos Eu quero um pastel de nato, caralho! Eu quero um pastel de nato, Yogi! Bem, falar sério, vejam só para estermonê-los, Elman Estermonê-los, eles estão espetaculares, mano Ele tem uma boa qualidade de som, tem uma boa qualidade de imagem É uma pessoa excelente, é uma pessoa que precisa daquele empurrão Ele atingiu os mil inscritos, no qual eu dei os parabéns aqui nos vídeos dos mil inscritos E... Pessoal... P... 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 Pessoal! Cheguei ao trabalho, estou um bocinho cansado por memória delas E agora estou a falar aqui muito rápido e tal... Brr... 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 Mas é assim, o canal do Yogi é um canal espetacular, por isso os meus inscritos Passem pelo canal dele, se vocês gostam dos meus vídeos Vocês com certeza irão gostar do canal dele, que é um canal muito bom Tem... BO2, BF3, MW3, pronto, tem quase menos... Quase os Call of Duty todos BF3, é um canal de FPS, é um canal muito bom Por isso passem pelo canal dele, que o canal dele vai ficar todo na descrição Os canais destas pessoas vão ficar todos na descrição Por isso, Yogi, um abraço aqui do Pratoy É do fundo do coração e é com muita alegria que eu estou a divulgar o teu canal Não peço nada em troca, nem sequer tenho o teu contato E tu sabes que eu não tenho o teu contato no Skype Ok? A seguir... El Matador, é o Batador dos Nubes do BF3 Infelizmente, é do PC, não é do Playstation 3 É verdade, aqui o canal do El Matador É um canal espetacular, mano É um canal espetacular No qual, já teve um empurrãozinho aqui do Denomex O Denomex já o apoiou Mas ele precisa de mais um empurrãozinho E então, estou aqui, é o Pratoy Da minha alta recriação a ajudar Por isso, pessoalzinho Vocês gostem dos meus vídeos do BF3? Não é do Playstation 3 Já dele é do PC Logo tem melhores gráficos Logo, vocês ainda vão gostar mais Por isso, maldinha do BF3 Passa aqui pelo canal do rapaz Fazem umas montagens e tal Às vezes Por isso, é um canal excelente É um canal muito bom É... Tem um certificado aqui do Pratoy Já está! Tem um certificado! É um canal muito bom, El Matador Espero que fiques contente pela divulgação Aqui da minha parte Eu estou muito feliz E espero que tu fiques feliz também Outrawest NoBtubers HD NoBtubers HD NoBtubers HD É um grupinho do meu clã de BF3 PSK e bem, ele já fez alguns vídeos comigo no ZZ e tudo e agora vou trazer uma série ZZ e tal mas vocês depois vão ver é um canal recente já é uma cinema pronto, já é uma cinema muito bom, muito bom, muito bom no qual traz alguns altruzes traz uns videozinhos de Battle Campania 2 pá, é um canal tem tudo um pouco no qual eu estou a gostar tem boa qualidade de som tem boa qualidade de imagem tem um certificado do PROTOI está certificado pelo PROTOI está bom por isso pessoal maltinha passem pelo canal dele é um canal pequenino tem 89 inscritos é um canal pequenino precisa de um empurrãozinho está aqui o PROTOI a ajudar não é que toma canina não é LC esta é para ti é de empurrão é maltinha que eu estou sempre indo no Skype e tal por isso tem o certificado do PROTOI passem lá para o canal do rapaz inscrevam-se like, favorito interage a pessoa diga o que pode melhorar não pode melhorar é um canal novo logo ainda não se sinto muito à vontade e vocês às vezes podem dar uma crítica construtiva dar ideias para trazer para o canal o conteúdo essas coisas todas o youtuber em si agradece aquilo não é youtuber aquilo é macarrada deles este canal é macarrada deles fogo isso é mais que as mães mas pronto por isso nutubers HD HD passem pelo canal dele ok? ok ok bem este 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 fui eu que o reconheci este fui eu que o descobri é verdade este canal está aqui fui eu que o descobri e ele sabe é o Escapa melhor jogador de Call of Duty português tem uns dois ou três recordes mundiais é um puto espetacularmente adora este canal adora este canal caralho poda escapa és fodido caralho matas os todos panela da merda é um puto espetacularmente é um puto que eu apoio já há bastante tempo e então por isso pessoal vocês sabem que as vezes eu dou um like favorito e tal apoio o rapaz sempre posto é verdade tenho uma canal para gerir tenho uma vida social tenho uma vida social no sofá a jogar playstation 3 ah 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 estás a veram mano mas a sério é um canal espetacular um canal com já viram os termos nele isto é meio má profissional isto é meio má profissional o gajo faz nucleares como quem dá um penho foda-se o gajo caga nucleares mas man é um puto muito bom sinceramente é um puto muito bom é um puto muito bom o canal dele já está a ser reconhecido mas vai cá mais um empurrão pronto mais um ou dois inscritos vêm aqui do platói já é bom escapa já é bom puto ah puto ah puto então vá pessoal maltinho o canal dos escapa vai estar aí na descrição não se esqueçam de dar like e favoritos e inscrever-se no canal do rapaz que é um puto espetacular e se acreditem naquilo que eu digo é o melhor jogador de cofre de PC aqui de Portugal é verdade Miguel e Joel start games bem eu nem vos digo nem vos conto um dia destes entrei fiz o join no Miguel é BF3 eu faço join no Miguel e não tenho mal nenhum que pessoas façam join no BF3 no BF3 agora no Call of Duty é que é negócio é verdade vai ser vai ter trocadilho daí já estar a avisar bem o Miguel é um asiado do caralho é um asiado do caralho o Joel nunca tive nunca tive a chance de jogar com ele mas reconheço que é uma pessoa já tive uma vez ou duas a falar com ele no Skype é pá às vezes que é uma pessoa madura pronto é não mas o Miguel não Miguel é pá eu rimo tanto com ele rimo tanto pá o Joel é uma pessoa é uma pessoa mais madura ah no qual também reconheço o trabalho dele estes são o canal o canal salvo erro a dos dois Joel e Miguel no qual tem BF3 tem Tekken ah pois é o Tekken ta free to play eu não sabia se não fossem eles é verdade ah pá tem aqui tem alguns tutoriais como o que fazer para ativar um sistema PS3 pá é um canal generalista é um canal muito bom é um canal BF3 essencialmente é um canal muito bom isto é canais todos os canais que eu passei aqui é canais no qual eu identifique é canais que estão inscritos por isso maltinha ah se vocês quiserem passar os canais todos que eu passei passem lá inscrevam-se likezinho favorito comentem e o que é que eu quero em troca? absolutamente nada 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 na dica passem só para os canais deles vocês inscreverem-se e darem uma avaliação no canal deles é a minha recompensa mesmo exatamente é a minha recompensa pá agora que eu estou aqui a ver ia pá toda a gente tem aqui estas imagenzinhas todas bonitas vejam isto é um matador vamos lá o biop é um canal pequenino com 107 inscritos vamos lá ver este este com 1028 e este ah vejam só olha no youtube hd 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 ah o escape é lindo deixa lá ver restart game é bonito olha o meu ah estou de patel mas pronto é maldinha espero que tenham gostado passem para o canalzinho todos deles canais todos de gente boa por isso aqui da minha parte foi o vídeo de hoje aqui domingo vocês estão aqui a ver as horas olha aqui 3h10 isto ainda vai demorar algum tempo enviar para o youtube e editar estas coisas todas por isso um grande obrigado aqui do Pratoy se quiserem avaliar avaliem este vídeo se quiserem comentar avaliem ai referindo este vídeo não foi nenhum sorteio não foi nada foi são pessoas que eu ando a seguir algum tempo e nada mais por isso um grande abraço a eles todos do fundo do coração espero que tenham muitos inscritos muitos likes muitos favoritos essas coisas todas e fui caralho foda-se já chega já estou aqui a falar muito tempo ah poda-se agora vou comer um faz aí tchau aí malta